Fala investidores, investidoras, traders, tudo certo com vocês, espero que seja tudo em ordem, Bruno aqui, hoje é o segundo volume dos vídeos patrocinados aqui do Clube dos Dividendos pela Levante, a Levante firmou parceria comigo há mais ou menos um mês e a gente vem estreitando essa parceria e agora uma vez por semana vocês vão ter um conteúdo patrocinado pela Levante, obviamente que eu faço merchan no começo e talvez um pouquinho no fim, mas o conteúdo é 100% de autoria minha, a recomendação é para links, relatórios, ebooks da Levante, a Levante que é uma empresa, hoje é uma empresa pela qual eu gostaria, eu tenho como sonho ser daqui a um tempo, que é uma empresa de estudo, de análise, de educação e tomada de decisão, obviamente que eles não possuem gráficos, não possuem analistas gráficos, eles são 100% focados em análise fundamentalista, que é justamente o meu calo hoje, então essa parceria vem a calhar tanto para mim, quanto acredito que para eles, que eles gostariam de ter um cara mais grafista, mais técnico, colocando conteúdos para ele, além de o canal ajudar a divulgar o site deles, então como que vai funcionar essa parceria? Uma vez por semana eu vou postar um vídeo patrocinado por eles, o que eu digo patrocinado? Porque todo vídeo que for feito com a Levante vai ter um link na descrição do vídeo, onde se vocês clicarem, vocês se tornam leads da Levante e sendo leads da Levante via meu link, eu ganho, se eu não me engano, uma porcentagem em cima desse lead, um valor fixo desse lead, certo? Então ajuda a patrocinar o canal, se você quiser patrocinar o canal, clique no link na descrição desse vídeo aqui, que fala sobre a Levante, certo? E se você quiser patrocinar e também adquirir conhecimento, o link deste vídeo vai ser sobre as top small caps, as melhores small caps para 2019, vou deixar o link ali na descrição. Vamos lá, o conteúdo continua nosso, 100%, vamos falar sobre a Home, Home, fundada em 1930, máquinas e equipamentos, atua com máquinas de torneamento, usinagem, mandrilhadoras, poxa vida, processamento de plásticos de ferro fundido, novo mercado para ela, 40% de free float, Fenix empreendimentos, é a sua subjetória e tem um pouquinho do fundo do Petro, certo? Então tem um pouquinho de governo aí, um pouquinho assim, 10%, se você não gosta, base de ações conectadas com o governo ou subsidiada por, tendo com gestão governamental também. Ela tem um belíssimo, um belíssimo ainda, a gestão, sua gestão em relação à dívida, sua capacidade produtiva em relação à dívida atual líquida é bacana, isso em 2018, a gente pode ver que deu uma piorada em relação a 2017, mas em contrapartida o lucro cresceu, então até aí, show, certo? A gente fica na expectativa que 2019 continue aqui os anos de lucratividade, quem sabe ela não encara uma bela tendência de lucros em cima de lucros, é uma empresa legal de se acompanhar. Lógico que o setor dela não é nem um pouco fácil, certo? Máquinas e equipamento dependem muito da demanda, dependem muito do aquecimento da economia, certo? Mas ela mexe com alguns materiais como plásticos, processamento de plástico, que é basicamente todo santo dia alguém precisa, então tem-se ali um giro, certo? Fundamentos para ela, tem um PL abaixo de 10, o que é bacana, certo? Não é tão longínquo, ROE 16, ROE se a eficiência dela ainda peca, mas o ROE está bacana, certo? Tem um pouquinho de dividend yield, então sim, ela paga dividendos e para vocês aqui do canal tem esse apelo também, não somente pela valorização ou não do ativo, mas também pelo pagamento de dividendos, só que este balanço aqui já está incluso o segundo TRI e olha como está negativo, então ela perde, ela é deficitária no último TRI, o que graficamente ninguém perdoa, né? Então já vejam aqui que começa a ter retração depois, depois, logicamente, depois de um certo tempo que se divulga, tá? E essa retração no macro, né? Analisando aqui desde 2016, pô, beleza, temos o primeiro ponto técnico que gostaria de ressaltar para vocês, principalmente no celular, essa LTA, então sempre que toca, certo? Gerou, aqui quase, né? Gerou pontos de compra, então é importante ter ela e se você for caprichoso, botão direito, adicionar um alerta, mete um alertinha nela que parece ser um bom timing. A segunda, a segunda parte é que, poxa, vencemos um topo chato aqui, ainda não esse, tá? Mas o primeiro vencemos, então natural, até para o price action não precisa comprar nada de ninguém, natural que quando, né? Vou desenhar para vocês aqui, quando há um topo, certo? Aconteceu já, e desce, no rompimento desse topo, o que era, tende a ser, o que era resistência, tende a virar suporte caso e somente ser o preço der aquela lambuzada para cá de volta, tá? E aí forma ali tendência, tudo bonitão, tá legal? Então essa faixa de R$12,99 é um ponto no mestre de dividendos ainda, tá? Aqui era resistência e agora vira suporte. Então R$12,99 é meu primeiro suporte forte. R$15,28 resistência que atualmente continua, porque essa semana, se não nos recuperarmos, a gente deve fechar abaixo dos R$15,28, tá? Ponto bom para os compradores é que eu tenho, eu fiz o estudo, o seguinte estudo, até vou pôr no mensal, que aí eu coloco no Fibonacci, acho que fica mais didático para vocês. Eu fiz o seguinte estudo, tracei a projeção aqui, chegamos nesse topo, eu até fiz vídeo sobre isso, legal. Agora estou com essa mesma projeção, só que a partir daqui, e isso nos leva a R$18,95. Então vamos lá, A, B igual a C, D, chegamos lá no R$11,45, topo, e depois R$15,28, certo? E agora a ideia é o quê? Chegamos nos dois topos, por isso que R$15,28 está com resistência. Se a gente retrair o pior dos mercados na atual conjuntura, a pior retração, concorda comigo, foi essa. Beleza, vamos projetar ela a partir da máxima dessa semana, desse mês. nos colocaria em R$10,99. A gente tem duas opções, para prever uma boa entrada, por exemplo. Vamos supor que esse bear market voltasse e em R$10,91, a gente teria ali uma condição de comprar. O que é legal, mas a gente não sabe o que vai fazer, está em tendência de alta, então a gente não imagina o que pode acontecer. Porém, ao traçar esse carinha aqui, contra esse, certo? Ou seja, se subirmos o branco, concorda comigo que o vermelho é uma mera retração. Então não perde para mim aqui, ela subiu o branco aqui, e parou, opa, pena que não é o branco. Vamos lá, continuar com as cores. Vamos vermelho, e aí subiu o branco, lá em R$15,28, certo? Se o vermelho voltar a partir de agora, continuamos numa tendência de alta. R$10,91 é o alvo, tá? Então, eu vou manter o R$10,91 como o pior cenário possível, certo? Pior cenário possível. Caso isso somente se rompa, o R$10,91 a gente faz uma atualização, mas por enquanto não tenho que temer, né? Tenho que tentar comprar o mais barato possível, e para mim o mais barato possível está em R$12,99, certo? R$12,99 é o mais barato, com a única ressalva. Se você é um trader do semanal, você pode observar o seguinte. Pois bem, eu comentei, estava comentando, tive que fazer uma pausa do vídeo aqui, por isso que talvez eu perca a retórica, mas eu falei para vocês que esse é o pior bear market. Só que eu analisei justamente esse histórico aqui, começando aqui, terminando aqui, e eu percebi o seguinte, este fluxo aqui se repetiu mais de uma vez, ele está próximo de se repetir. Esse cara aqui fez um AB igual a CD, nada de importante, né? Nada de importante, de repente, pimba, fundo. Então, esse cara projetado, opa, não é você que eu quero, é você, esse cara projetado a partir daqui, R$14,46. Então, vale para quem é mais ágil, R$14,46, sendo que o alvo meu está lá em R$18,95. E o alvo só vai deixar de existir se a gente perdeu, sei lá, esse fundo aqui, eu acho, ou esse fundo. Deixa eu voltar lá. Nós só vamos deixar de ter esse alvo, exatamente, no último fundo ali, se perdemos esse fundo. Deixa eu pôr de outra cor. Laranja, reto. Então, voltemos para o semanal. Então, aquele alvo dos R$18,00 só vai deixar de existir se perdemos aqui os R$8,00, tá? Então, você tem que fazer a sua conta, nada tão severo quanto esse super bear market. Eu acho que vai ser segmentado, tá? E os dois segmentos que eu tenho aqui no pior, no pior cenário da home, são esses dois. Então, o vermelho e o outro é esse aqui, ó. Pum. E aí, se juntarmos os dois, temos R$12,76 e R$14,46. Você, Bruno, o que você prefere? R$12,76 e R$12,99. São dois pontos que eu tenho, certo? Porém, fazendo o estudo de quem vendeu, ou de quem realizou lucro, eu cheguei ao vermelho, como eu falei para vocês, é um polo verde, certo? E aqui tem um amarelinho, que foi o cara que se repetiu várias vezes, tá? Então, por repetência, digamos assim, ó. Certo? Por repetição, pimba. Aqui nem tanto, pimba um pouco. Aqui, não. Então, por repetência, esse cara aqui já foi faz tempo. Então, eu eliminei. Agora é os dois daqui, que eu espero que dê resultado, sendo essa região dos R$12,76 aos R$12,99 mais bacana, tá certo? Além de ganhar dividendos. Alvo para 2019, R$18,95. Certo? Fico por aqui. Grande abraço para vocês. Quem quiser patrocinar o canal de mais uma forma, além do Mestre dos Dividendos, obrigado aos alunos, mas também agora quer patrocinar ganhando conteúdo, você de graça, mas me passando uma quantia por leads, certo? No link, tem na descrição, perdão, tem o primeiro link da Levante Ideias, é só clicar lá, baixar o relatório, estudar e deixar seu comentário. Ah, como que foi? Valeu a pena, Brunão? Você está... A parceria com a Levante está me agregando? Não está? O feedback de vocês é importante para eu trazer mais ou menos patrocinadores e também eliminar ou não um ou outro que já começou a fazer, como o caso da Levante. Então, o feedback de vocês é o mais importante. Vocês vão estar ajudando eu, a Levante, e vocês próprios pelo conteúdo. Sempre vai ter conteúdo, sempre vai ter valor. Nunca vai ser pedir sem ter dado já algo em troca, tá certo? Muito obrigado, galera. Valeu mesmo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página. Só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.